Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, aqui em fase de quartas de final, Magnus Carlsen contra Levon Aronian aqui no torneio da água derretida, o Meltwater Chess 2021 e a gente tem então Levon Aronian de brancas, o leão armênio que está jogando pelos Estados Unidos e aqui Magnus Carlsen, o campeão mundial vamos para mais uma partida, esta partida é uma pérola para ser lembrada na história do xadrez aí nos livros, nos estudos e tudo mais porque era demais, vamos lá, Aronian abre com o peão do rei E4 Magnus Carlsen responde com E5, cavalo em F3, cavalo C6 bispo B5 aqui pelo Aronian fazendo a abertura espanhola, o Rui Lopes temos A6 aqui pelo Magnus Carlsen atacando o bispo bispo em E4 em segurança, cavalo em F6 atacando o peão central aqui o Aronian fala, pode capturar esse peão, eu vou desenvolver, vou dar rock vou colocar a torre em jogo, não tem problema, vou ganhar alguns tempos aí enquanto você perde outros e o Magnus Carlsen, tudo bem, poderia até ter capturado existe linhas assim, mas ele prefere seguir desenvolvendo aqui com o bispo C5 a C3 foi jogada agora pelo Aronian, preparando aqui enfim, segurando as casas de B4 e D4 pode no futuro querer jogar D4 temos rock aqui pelo Magnus Carlsen e agora D4 atacando aí o centro, atacando o bispo bispo em A7, o bispo vai em segurança e agora bispo G5 aqui pelo Aronian desenvolvendo muito bem as peças temos E por D4 aqui pelo Magnus Carlsen botando fogo no tabuleiro aqui permitindo o lance E5 e a gente já vai para uma variante bastante ardida e apimentada aqui nessa partida o Aronian aceita o desafio e coloca a pimenta aí no tabuleiro com o lance E5 o cavalo está atacado, não pode sair daí o peão está protegido aqui pelo cavalo o que jogar? Magnus Carlsen segue com H6 agora é todo mundo na corda bamba o bispo está atacado o Aronian volta o bispo para H4 renovando a ameaça de capturar o cavalo com o peão e aqui o Magnus Carlsen segue então com G5 aqui o Aronian vai para uma ideia bastante interessante ele primeiro captura aqui o cavalo com o bispo por C6 e depois de D por C6 ao invés de tirar aqui o bispo o Aronian prefere capturar o peão de G5 com o cavalo temos cavalo por G5 com uma ideia bastante interessante aqui não foi jogado mas se H por G5 simplesmente bispo por G5 e o cavalo não pode sair daí será capturado mas aqui ao invés de jogar H por G5 Magnus Carlsen vai para um lance diferente aqui ele vai para o lance D por C3 olha que bacana aqui ameaçando C por B2 que loucura e aqui também existe a troca de damas está no ar a partida seguiu com dama por D8 torre por D8 e aqui o Aronian faz cavalo por C3 puxa vida Rafael dá para ganhar uma peça limpa aqui E por F6 porque não aqui o problema todo realmente é C por B2 e a torre não tem para onde correr essa torre aí não tem para onde fugir então por isso que a partida seguiu com cavalo por C3 e agora o Magnus Carlsen segue simplesmente com cavalo aqui em D5 aqui é a mesma coisa né pessoal se captura aqui em G5 seria possível até o Magnus Carlsen jogar isso mas depois de bispo por G5 o Aronian vai ganhar a peça dele de volta porque o cavalo continua cravado não mais com a dama lá em D8 mas sim com a torre em D8 mas ainda assim o Aronian recupera a peça então por isso que aqui simplesmente nessa posição foi jogado cavalo D5 pelo Magnus Carlsen não capturando cavalo e aqui o Aronian segue com cavalo de Gen E4 está colocando aí um ataque descoberto aqui para cima da torre é interessante notar essa abertura que eles jogaram é cheia das coisas aqui também um lance interessante talvez fosse cavalo por F7 também os computadores até preferem o lance jogado aqui pelo Aronian mas alguém pode estar com essa dúvida né alguém pode estar vendo essa partida imaginando por que não cavalo por F7 seria perfeitamente jogável cavalo por F7 no entanto aqui o Magnus Carlsen poderia colocar bem as peças depois de torre E8 por exemplo cavalo por H6 cheque rei G7 e o cavalo fica meio sem volta né então aqui teria que jogar bispo G5 né começa a ter algumas dificuldades aqui para as brancas aí vem torre por E5 enfim as pretas ganham aí uma boa mobilidade né depois de H4 protegendo aí o bispo cavalo por C3 B por C3 e torre E2 e as negras tem um par de bispos e uma torre na sétima pelo preço de um peão vai conseguir equilibrar isso com certeza então por isso que aqui o Aronian preferiu jogar cavalo de G em E4 e agora temos cavalo por C3 aqui pelo Magnus Carlsen deixando a torre mas está ameaçando agora o cavalo aqui em E4 muito legal aqui Magnus Carlsen preparadíssimo aí para essa abertura temos aqui B por C3 e agora a torre está atacada a torre aqui em D3 colocando já a pressão no peão de C3 olha que sensacional no final dessa bagunça toda cada um dos jogadores tem 6 peões no entanto Magnus Carlsen tem um par de bispos contra bispo e cavalo e a gente já tem a partir daqui um estudo interessantíssimo aí batalha de peças melhores par de bispos contra bispo e cavalo vamos ver torre de A em D1 aqui propondo as trocas torre por D1 torre por D1 e aqui bispo E6 liberando aí a torre para poder jogar A3 foi jogada aqui pelo Aronian simplesmente tirando aqui o peão do ataque do bispo e nessa posição Magnus Carlsen faz um livro faz um lance para entrar na história eu já pensei nos livros que vão existir daqui para frente faz um lance para entrar na história que o Magnus Carlsen pretas jogam e vão para um lance muito instrutivo muito instrutivo pouca gente faria o melhor lance aqui da posição foi jogado pelo Magnus Carlsen aqui a gente pensa em jogar sei lá rei F8 ou rei G7 a gente fica meio sem saber o que jogar aqui esse bispo está muito ativo tirando a casa de D8 o rei não consegue nem para ajudar a colocar a torre lá em D8 porque o bispo fica incomodando então o que fazer aqui o Magnus Carlsen resolve isso com um lance de mestre aqui uma jogada histórica o lance F5 olha que sensacional atacando aqui o cavalo o cavalo está meio desajeitado está meio sem casa e se o cavalo sair daí as peças do Magnus Carlsen começam a jogar com tranquilidade então aqui não resta mais nada ao Aronian se não capturar o peão esse suculento peão com o lance aqui E por F6 Ampassan e é captura mas aí o Magnus Carlsen deu um peão de graça é deu um peão não sei se foi de graça agora o cavalo perde mobilidade o bispo perde mobilidade e pelo preço de um peão o Magnus Carlsen conseguiu fazer o próprio peão do Aronian atrapalhar aqui as próprias peças isso é genial a partida seguiu agora com torre E8 e não tem agora cavalo F6 cheque não tem nada porque o peão não deixa o peão o próprio peão virou um problema aqui a partida seguiu com H3 e agora esse lance também traz um problema porque aqui é o seguinte o bispo está muito bem colocado esse peão de F não consegue se movimentar as brancas gostariam muito de poder jogar um F3 aqui deixar o centro bastante sólido mas não podem e não adianta tentar jogar um rei F1 porque está vindo o bispo C4 e o rei vai ficar bastante exposto depois de rei 1 as pretas ficam muito bem então aqui o Aronian faz aqui o lance H3 talvez na tentativa de dar uma casa para o rei e depois jogar F3 no entanto os computadores mostram que talvez rei H1 aqui fosse o lance melhor lance aí da posição então aqui depois de rei H1 por exemplo o bispo F5 atacando o cavalo poderia seguir com F3 e depois de F por E4 não foi assim que seguiu na partida pessoal apenas mostrando F por E4 e torre por E4 atacando o bispo poderia seguir com uma sequência aqui no mínimo de cheque aqui de perpétuo com torre D8 e cheque rei F7 torre D7 rei 8 torre D8 que estranho Rafael isso aí não isso aí não pode pode sim as pretas não podem capturar a torre senão o peão avança com o cheque descoberto e o peão promove na verdade as brancas ganham lembrando que a fileira do fundo está protegida aqui pelo bispo então realmente torre D8 pode jogar sim e a gente teria no mínimo aqui um empate aqui pelo cheque perpétuo então aqui seria uma possibilidade bastante interessante no entanto Aronian segue agora com H3 Magnus Carlsen segue com bispo B3 explorando todos os problemas agora do Aronian esse lance ataca a torre ataca o cavalo o que jogar aqui o Aronian segue agora com F7 cheque ele se arrependeu desse peão toma ele de volta só me trouxe problemas agora praticamente forçando aqui a captura do peão temos rei por F7 mas na verdade o Aronian faz isso para poder salvar as peças com tempos com tempo porque aqui se ele não faz isso a torre está atacada se ele joga um lance mais passivo aqui como torre 1 está vindo bispo C2 aqui atacando o cavalo e olha só o problema o peão não pode proteger porque está cravado e aqui a gente teria uma posição vencedora para as negras por isso F7 melhora recurso aqui pelo Aronian a partida seguiu com rei por F7 e agora a torre D7 a torre se salva com o tempo aí cheque rei G6 foi jogado cavalo D2 agora pelo Aronian atacando o bispo e aqui atacando também C7 o Aronian está contente com a posição dele no entanto Magnus Carlsen segue firme aqui com torre 1 cheque primeiro jogando o rei forçado praticamente lá para a casa de H2 cavalo F1 também é possível mas bispo C4 acaba o jogo pode abandonar então aqui rei H2 e agora bispo E6 olha isso o que o Magnus Carlsen está fazendo atacando a torre convidando torre por C7 no entanto o Aronian não pode capturar em C7 senão bispo B8 e olha só olha como valeu a pena ter dado o cheque aqui e jogado o rei lá para H2 o bispo em B8 vai ganhar a torre então a partida seguiu com torre D8 o Aronian não pode capturar esse peão o Magnus Carlsen segue agora com torre E2 atacando cavalo atacando em F2 temos cavalo em F3 aqui colocando cavalo em segurança e agora cai um peão bispo por F2 bispo por F2 torre por F2 e o Magnus Carlsen que gambitou um peão lá atrás já tem um peão a mais ele não apenas recuperou o seu peão mas está com 5 peões aqui contra 4 e a gente tem esse final torre bispo contra torre cavalo Magnus Carlsen com um peão a mais vamos ver rei G3 foi jogado atacando a torre torre C2 pressão peão de C3 torre D3 protegendo e agora bispo D5 bispo centralizado temos rei F4 levando o rei para o jogo rei F6 fazendo oposição G4 avançando com a maioria de dois na ala do rei torre F2 aqui está atacando cavalo duas vezes tem duas defesas agora H4 foi jogado o Magnus Carlsen não tem pressa de trocar nada ele segue jogando com B5 avançando agora esse lance é importantíssimo aqui na posição vai dar ele para os dois peões aqui da ala da dama dar suporte para essa maioria de quatro contra dois avançar a partida seguiu com o rei G3 saindo aí da cravada atacando a torre e agora o Magnus Carlsen vai para a finalização torre por F3 forçando as trocas torre por F3 bispo por F3 rei por F3 esse final agora o Magnus Carlsen com o peão a mais segue avançando com a sua maioria de quatro contra dois com C5 temos aqui rei E4 Aronian vai tentando jogar com o rei próximo aqui dos peões do Carlsen C6 não permitindo a entrada do rei aqui em D5 que bonito rei F4 fazendo aí oposição e agora A5 esse batalhão vai avançando rei E4 tentando ficar próximo dos peões mas agora A4 exclama aqui o Magnus Carlsen está ameaçando sacrificar mesmo o peão e avançar o peão da coluna A não vai dar tempo do rei chegar o Aronian percebe isso já traz o rei mais para próximo ali da ala da dama mas agora rei E5 o rei do Magnus Carlsen domina o centro domina a posição temos rei E3 aqui pelo Aronian B4 avançando com o peão sacrificando para poder passar logo o peão da coluna A rei D2 tentando segurar a posição mas depois de simplesmente B3 criando um peão passado aqui pelo Magnus Carlsen leva o Aronian abandona aqui a partida que partida sensacional meus amigos que partida foi essa é para entrar para a história com certeza uma vitória como essa e aqui abandonou né pessoal abandonou porque não dá mais né pessoal aqui vai acontecer o que olha só depois de B3 o rei aqui do Aroniano está escravo está escravo vai ter que ficar vigiando esse peão para o resto da vida senão esse peão vai avançar então o rei vai ter que ficar próximo aí dos peões vai ter que jogar aqui um rei D3 por exemplo só que aí rei F4 por mais que se troque esses peões G5 H para o G5 H para o G5 rei para o G5 rei D2 agora é questão do rei encostar joga um C4 tira a casa de D3 vem trazendo o rei só cuidado para não afogar por exemplo C4 rei C1 rei F4 rei B2 rei E3 rei C1 rei D3 rei B2 e aqui C5 passando a vez para poder capturar o peão rei A1 rei por C3 rei B1 rei D2 cuidado com temas de afogamento né B2 aqui rei A2 até seria possível mas você teria que jogar um rei D2 aqui não rei C2 para não afogar tá então no entanto aqui talvez seja mais preciso ainda jogar com rei D2 e depois de rei B2 C3 estendendo o tapete vermelho aqui para o peão passar rei A1 C2 rei B2 C1 promovendo para Adão a checkmate checkmate aqui né então por isso que depois de B3 simplesmente aqui levar o Oriano abandonou a partida vamos dar uma olhada no relatório do chess.com vamos lá 99.3% de precisão para o Magnus Carlsen o que que é isso? 98.3% para o Leon Arrhenio não tem jeito o Leon Arrhenio é um gigante jogou aquela abertura como ninguém jogou meio jogo como ninguém mas finais Magnus Carlsen parece estar no patamar acima até dos melhores jogadores do mundo em finais né a compreensão de finais do Magnus Carlsen é algo surreal Magnus Carlsen aqui não cometeu nenhuma imprecisão na partida inteira o que que é isso? como pode né aqui cometeu quase todos os melhores lances da Engine 32 dos melhores lances 99.3% de precisão sensacional e a gente vê aqui no gráfico né é isso que acontece esse saltozinho aqui foi aquele rei H1 que o Arrhenio não jogou que eu comentei com vocês que poderia ter sido jogado rei H1 ali salvava né a gente mostrou aquela variante tudo mais poderia seguir para linhas equilibradas aquele tema do perpétuo de torre e tudo mais não foi para isso jogou outro lance Magnus Carlsen veio com bispo B3 veio atacando com tudo pouco a pouco Magnus Carlsen vai ampliando ampliando a vantagem até ficar no final completamente vencedor sensacional pessoal no final do dia de hoje eu vou postar no feed do YouTube como é que ficou quem que vai avançar para a próxima fase para a semifinal do Meltwater Chess 2021 tá bom? é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like e sua curtida se você ainda não se inscreveu no canal toma vergonha na cara se inscreve agora e é isso pessoal muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez